Começaram hoje as tradicionais feirinhas de Páscoa no centro de Curitiba. São mais de 60 barracas que vão abrir todos os dias da semana. Quem passa por aqui encontra diversas opções de roupas, brinquedos, decoração. Cerca de 130 artesãos participam. Segundo a Prefeitura, essa é uma oportunidade de fortalecer o pequeno produtor e o comércio local. As exposições vão até o dia 31 de março. Na Praça Osório, o horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h da manhã às 9h da noite. E aos domingos, das 2h da tarde às 8h da noite. Já na Santos Andrade, de segunda a sábado, das 10h da manhã às 8h da noite. E aos domingos, entre meio-dia e 6h30 da tarde. As feiras são gratuitas e abertas ao público.